Bom dia, companheiras e companheiros. Hoje nós vamos falar numa linguagem bem fácil para que todos possam entender da geopolítica, quer dizer, da política internacional. Mas antes de falarmos sobre esse ponto, vamos tocar em outro ponto também crucial, que é a presença de duas personalidades do mal. Uma é o senhor Arthur Lira e outra é o senhor Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do governo do Madrião Fujão, o desertor do Exército, o desertor, porque ele é comandante em chefe das Forças Armadas. Se saiu dois dias antes do mandato e não passou a faixa, é um desertor. Como disse muito bem o general Santos Cruz. Bem, o que esses elementos estão querendo? Apoiados bastante pela Globo, a Globo Lixo, a Globo Lixo, que já levou Arthur Lira, Globo News, para ir colocando o Arthur Lira como se fosse um santinho, porque as perguntas feitas a ele não são perguntas com o propósito de que ele realmente venha a esclarecer toda a maldade que vem fazendo contra o governo dessa frente ampla e democrática liderada por Lula. E outra agora, se juntando a ele, o senhor Ciro Nogueira, que se não me equivoco é do Partido Progressista, o Partido da Igreja Universal. Com a Globo dando esse apoio total, o que ela quer fazer? Ela quer fazer justamente a desestabilização do governo, mas não estão conseguindo. Assim como o senhor Arthur Lira, já há alguns meses atrás, com um problema sério com Marina, não é, achou que Lula fosse recuar. Lula não recuou. E ele se viu em maus lençóis. Agora, fazendo pressão, essa dupla, essa dupla diabólica, não é? Ciro Nogueira e Arthur Lira. Fazendo pressão para que saia do Ministério da Saúde, um ministério que tem não sei quantos bilhões de reais, não é? no seu orçamento, querendo tirar a ministra altamente competente da área, conhece muito bem todos os problemas de saúde, não é? É uma ministra da área, não é uma pessoa que desconhece o problema, não. Ela foi sempre atuante na área da saúde. Então, eles querem que tire essa ministra e que coloque um elementozinho lá, sei lá quem é, não sei nem o nome, é tão insignificante que não vai, deve, nem o nome eu sei. Pois bem, querem fazer isso. Acontece que Lula não recua, certo? Lula não recua. E eu não recua, não é? Lula, com um certo poder, um certo poder de convencimento, não é? Através, através de grandes parceiros, como o senador lá por Alagoano, não é? Renan Calheiros, também aquele outro, achei como é o nome dele, é o... Ah, me esqueço às vezes o nome de falar, é tanta gente, sabe? É o Randolfo Rodrigues, não é? E tantos outros, e tantos outros, não é? Marina Silva, Simone Teber também, mas essa já vai na área financeira, não é? E, então, essa articulação deve ser feita, sabe, com total apoio desses ministros, não é? Que estão ligados a essa frente ampla democrática, para que se possa colocar o Sr. Arthur Lira e o Sr. Cirurgueira na posição que eles realmente não deveriam ter saído, lá embaixo, certo? Lá embaixo, eles querem tentar dominar. Pois bem, isso já foi falado, isso eu tenho certeza que não vai acontecer, Lula praticamente já bateu o martelo, isso não vai acontecer, não é? Tentando colocar, sabe, fazer um remanejamento de ministério, como saiu aquela ministra lá do Rio, não é? Então, eles não querem aquele ministério, porque aquele ministério é de pouca verba. Eles querem o Ministério da Saúde. Vejam bem, não é? Para fazerem, justamente, quase que, entre aspas, oposição ao governo, não é? O Sr. Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, nada mais é do que um incentivador, não é? Por trás dos panos, a boca pequena, ali, do governo. Pois bem, isso tudo vem amando de quem? Vou falar numa linguagem bem fácil, porque, para quem não sabe, esse vídeo vai para pessoas que conhecem bastante bem a política e outras pessoas que desconhecem a política. Eu não sei se os senhores sabem, os Estados Unidos, o propósito número um dos Estados Unidos é fazer uma desestabilização de governos, de países que tentam alçar um certo crescimento, não é? E, não, eles simplesmente desestabilizaram o Paquistão, desestabilizaram a Líbia, desestabilizaram o Iraque. Há muitos anos atrás, com embargo, desestabilizaram Cuba. Fizeram o possível e o impossível para que prendesse Hugo Chávez. Foi até preso, mas, não é? Se manteve, voltou, não é? E não se rendeu. Em parte, porque, por outro lado, a tentativa de quase um golpe foi tão grande que você vê, hoje em dia, não a companhia de petróleo da Venezuela, o grande produtor de petróleo, a PDVSA, já não atua 100% como atuava nos anos passados, há 20, 30, 40 anos. E mais também. Pois bem, desestabiliza tudo, tudo, tudo. E quer também desestabilizar o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, agora, tem aquele pré-sal, lá do norte, não é? Lá próximo ao Amapá, por ali, na foz do Rio Amazonas, próximo àquela área toda, ao Suriname, na guia na francesa, que já vem até explorando petróleo. Então, essa é a grande finalidade dos Estados Unidos. E por que isso? O senhor, não sei se os senhores sabem, o dólar vem caindo, a caindo, bruscamente. Por que eles querem fazer isso? O propósito dessa desestabilização desses governos, no caso, agora, do Brasil, é que eles sabem que tem grande riqueza. Eles só se metem onde vão encontrar grande riqueza. ou então, provocar conflitos para que possa a indústria americana vender e vender e vender e lucrar assim, ter lucros exorbitantes. Esse é o propósito dos Estados Unidos. No caso da Dilma, o impeachment da Dilma foi feito justamente, principalmente, a mando dos Estados Unidos, não é? que comprou aqui repórteres a mídia a mídia de alto escalão, certo? Então, esse é o grande propósito. Mas acontece que agora não está no governo do Fujão, não é? do desertor. Não, agora é outro governo. Por outro lado, nós temos também na presidência do Banco dos Brics, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já estão se aliando também outros países, como a Arábia Saudita, grande produtor de petróleo, a Venezuela, grande produtora de petróleo, não é? O Egito também, o Egito também tem boa parte de produção, não vou dizer somente petróleo, não tem assim tanto petróleo, mas tem boa parte. E por que eles querem? Porque por ali, eles querem desestabilizar também, porque por ali do Egito tem o canal de Suez, onde passa grande parte da produção de petróleo mundial, entendeu? É isso, então eles querem, agora, como a Arábia Saudita, o Marrocos, a Venezuela, o Egito, já se pronunciaram, inclusive falando que querem ter uma moeda ou as suas próprias moedas nas transações, não é? Nas transações internacionais. Assim, isso é o propósito do governo Lula e o propósito do governo na gestão da presidenta Dilma no banco dos BRICS. Eles estão vendo que a situação deles, estou falando dos americanos, vai se complicando a cada dia. Então, eles tentam de qualquer forma poder desestabilizar o governo. Veja bem, e lançam essa chama maldita em toda a Europa. O que aconteceu na Europa? Mas considerando, vamos considerar antes, que nós temos na Amazônia legal, na Amazônia legal. O que é a Amazônia legal? É a Amazônia que está dentro do território brasileiro, porque temos outras fronteiras com países, como o Peru, como a Colômbia, como a Venezuela, que também tem a Amazônia e outros que também tem a Amazônia. A Amazônia legal do Brasil é a maior parte dela, que é o pulmão do mundo. O que significa isso? É por onde o mundo respira. Tanto as plantas, os animais, o ser humano. Então, eles lançam os Estados Unidos, lançam para a Europa e para outros países que aceitam migalhas, migalhas como pequenos pagamentos e, aparentemente, se deixam convencer para angariar essas migalhas. Foi o caso do Brasil e não está sendo o caso também da Rússia, não é o caso da Rússia, não é o caso da China. O Egito já se manifestou que quer fazer transações na moeda, ou da moeda do Egito, ou na moeda da China, ou na moeda da Rússia, ou na moeda do Brasil. Então, esses países estão se manifestando e isso vem enfraquecendo os Estados Unidos de uma tal forma, tanto, a economia vai tão mal que já, acho que na primeira vez da história, quase tiveram a ponto de dar um calote em seus credores. Mas, vamos lá, eles falam, não, temos que construir a indústria, toda a indústria eólica, eólica, os carros, os carros movidos a bateria, aquela bateria estacionada, a bateria elétrica e tal, mas acontece o seguinte, que a Europa mesmo fechou os gasodutos, certo? E com o fechamento dos gasodutos, eles expulsaram também, estão expulsando também para o mundo como se fosse um cachorro mandado do Império Yankee, do Império Americano, certo? Que já não prevalece, que já não prevalece, daí o seu enfraquecimento. Então, com o inverno rigoroso da Europa e com a falta de gás, que a Rússia também fechou bastante, que é uma grande produtora de gás, assim como a Bolívia, não é? Eles tiveram que fazer todo o aquecimento do continente a carvão. eu não sei se vocês sabem, o CO2, com a queima do carvão, ele produz muito mais CO2 do que qualquer outro combustível proveniente de energia fóssil, como o petróleo. o carvão produz não sei quantas vezes mais o CO2 do que a emissão dos gases do petróleo e até mesmo do gás natural, que polui, mas muito menos. Quer dizer, eles querem fazer com que se produzam carros elétricos e paguem um certo crédito ao Brasil e algum outro país que tenha ainda uma reserva florestal abrangente que possa suprir toda essa necessidade da respiração humana e dos seres vivos. agora, eles querem suprir de que forma? Dessa forma é fabricando carro elétrico que isso vai durar muito pouco tempo porque a própria Toyota no Japão já está com protótipos não somente a Toyota mas parece que foi a pioneira com protótipos do carro movido a hidrogênio que não polui nada e nós temos hidrogênio em todo o planeta imagina só nos oceanos quanto de hidrogênio tem porque você vê H2O hidrogênio duas vezes oxigênio então você tirando o hidrogênio do oxigênio ele é um gás combustível altamente explosivo e que é suficiente para abastecer todo todo o planeta terra de energia então essas baterias estacionárias dos carros fabricados lá pelo bilionário William Musk e mais outros mas elas vão ter um tempo muito muito curto não vai ser um tempo duradouro isso vai cair por terra brevemente quando eu digo brevemente com o passar de alguns quantos anos né então os Estados Unidos querem exatamente isso eu não sei se vocês estão me entendendo eles querem desestabilizar o Brasil não é porque tiraram Dilma justamente por isso porque querem agora confrontar e jogar com todas as armas poderosas que eles têm para que desestabilize o governo dessa frente ampla e democrática com Lula na liderança só que Lula não é Bolsonaro Lula é Lula entendeu e não se convence por exemplo o próprio Zelensky né lá da Ucrânia já já convidou Lula para para uma reunião para a próxima reunião de tentativa de de apaziguar todo aquele todo aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia então vejam bem os Estados Unidos que eles eles se acham é o aquele o menininho da escola aquele mais bonitinho é aquele que não comete falhas ele é o pior de todos creiam no que eu estou dizendo então vocês podem procurar observar isso que eu estou falando é a pura realidade não deixe senhor Lula não deixe que Arthur Lira passe por cima de seu governo porque o que ele quer é justamente isso e e amando amando do Tio Sam não é indiretamente o Marreco de Maringá quando foi aos Estados Unidos várias vezes está e colocou Lula na cadeia porque foi não é eles gostavam de Bolsonaro nada nunca não sabia nem quem era esse estrupício certo mas seria preferível colocar Bolsonaro um zero à esquerda não é porque seria muito fácil de comandar e com qualquer dinheiro se compraria Lula é diferente então por isso eles fazem o possível e o impossível mas não deixe coloque presidente Lula o senhor Arthur Lira e Ciro Nogueira no lugar onde eles devem ficar bem esse é o meu comentário de hoje muito obrigado um bom dia a todos